Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tenho certeza que sim. Sou o Arley Abreu do canal Costurando e Semeando com o Arley Abreu e passo mais uma vez para abençoar a sua vida, tá bom? Primeiro vídeo do ano de 2024, tá bom? Para mim é um grande prazer agradecer a todos que acompanharam os nossos vídeos aí no ano de 2023. Foi o primeiro ano no qual a gente entrou aí para poder estar passando técnicas de costura para vocês, tá bom? E para mim é um grande prazer poder estar passando para cada um que se interessa as técnicas de costura que o Senhor Deus me proporcionou aprender ao longo do tempo, tá joia? E estou agradecendo a vocês por ter dedicado o seu tempo a visualizar os nossos vídeos. Tenho certeza que muitas pessoas aprenderam muito. Se você aprendeu aí, eu convido a você a deixar o seu joinha, tá bom? Para a plataforma entender, para o YouTube entender que esse vídeo, ele é importante. As pessoas têm visto um conteúdo edificante nos vídeos no qual eu tenho feito, que é os vídeos de técnica de costura, tá bom? E isso também, ele, como eu vou falar, não é que ele anima, né? Porque ânimo eu já tenho de ter passado para vocês, está passando para vocês aquilo que Deus me proporcionou. Mas dá um incentivo a mais de ver as pessoas aí gostando dos nossos vídeos, tá bom? Então, para mim é um grande prazer estar iniciando esse 2024 fazendo mais vídeos para você. E tenho certeza que não só vocês, mas muitas pessoas que entrarem nesse canal vão se inscrever em nome de Jesus e vai estar fazendo parte dessa família abençoada, que é a nossa família, costurando e semeando com o Arle Abreu. Tá bom, gente? Um grande prazer. Não tem como eu citar nomes porque são nomes a perder de vistas, tá bom? Mas para você que está ouvindo a minha voz, sinta-se abraçado por mim, sinta-se uma pessoa que eu sou muito grato a você por estar comentando, por estar demonstrando tão grande carinho para comigo e para com a minha família, tá bom? Eu gostaria de deixar uma mensagem antes da gente poder estar iniciando a técnica de costura. E uma mensagem que eu peço a você que pratique, porque eu decidi no meu coração. Porque quanto mais a gente chega perto da luz, que é Cristo, né? Mais a gente vai vindo as nossas falhas, tá bom? E a gente tem que aprender uma coisa, que a luz, ela brilha, é na escuridão. Então eu gostaria de falar pra você, se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento que não foi deixado lá em 2023, você veio te acompanhando no 2024, entenda. Que você vai brilhar diante dessa escuridão, porque se Cristo é a rocha da sua vida, se Cristo é quem você tem apoiado os seus pés e confiado nele, você vai brilhar porque você está construindo a sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. Então os versículos que eu quero ler com você, está falando sobre isso. Construa a tua casa, construa a sua família, construa os seus negócios, o seu ateliê, construa aí a sua profissão, construa tudo aquilo que Deus tem proporcionado a você sobre a rocha. O filho de Deus, o próprio Deus, que se fez carne e desceu na terra, aqui, viveu aqui por um período, pra ensinar pra mim e pra você, que ele é o único caminho, verdade e vida. E ele nos dá esse exemplo, exemplo aqui na terra, e nos dá esse exemplo nas suas escrituras. Vamos ler? Presta bastante atenção e você vai entender tudo aquilo que eu falei até agora. Amém? Está lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. Amém? E lá diz assim, ó. Lá a gente vai falar dos dois fundamentos. Tá bom? Dos dois fundamentos. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Lá diz assim. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras... Qual palavra? As escrituras. Amém? Tudo aquilo que Jesus nos ensina. Tudo aquilo que Deus nos deixou escrito. Presta atenção. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras... Não é escuta. Não é escutar. É escutar, entra aqui e sai aqui. É ouvir. Ouvir e guardar. Tá bom? Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras... E as pratica. Tá bom? Tem que pôr em prática. Será semelhante ao homem prudente. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus ali, ele nos dá uma base física de um homem construindo a sua casa sobre a rocha. Amém? Mas também Jesus, ele nos deixa claro que ele é a rocha. A rocha eterna. Então, quando você for construir a sua casa, que seja a sua casa profissional, que seja a sua casa espiritual, que seja a sua casa familiar, que seja a sua casa... Em qualquer amplo que você vem aí, que Deus está trazendo na sua mente aí, construa sobre a rocha. Falando no físico, sobre a rocha. Tá bom? Mas falando no espiritual, construindo sobre Jesus. E ele é a rocha eterna. Ele é a rocha que não se abala. Amém? Então, todo aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, será como o homem prudente. Edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva desceu. Os rios transbordaram. Os ventos assopraram. E deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu. Porque estava edificada aonde? Sobre a rocha. Amém? A chuva vai descer sobre a minha e sobre a sua casa. Jesus nos dá essa certeza. Os ventos vão bater sobre a minha casa. Sobre a sua casa. Os rios transbordarão. Sobre a minha casa e sobre a sua casa. Entendeu? Vieram e vão dar contra a nossa casa. Mas se ela estiver edificada na rocha. Isso tudo vai acontecer. Mas, o que é que fala? Ela não caiu. Porque estava edificada sobre essa rocha. Essa rocha. Como eu disse no início, que seja uma casa espiritual. Jesus aqui nos dá uma parábola física. Mas, aqui, Ele quer nos dizer espiritualmente. Quando tudo aquilo que você fizer, faça confiando em Deus. Tá bom? Inicia aí esse 2024 aí. Confiando em Deus. Deus, eu coloco o meu ateliê nas suas mãos. Pai, eu coloco os meus clientes nas suas mãos, Pai. Abençoe a vida de cada um. Dê uma condição financeira para os meus clientes. Para que eles possam trazer serviço para mim. Para que eles possam adquirir lá. Estamos falando de costura. Que eles possam adquirir suas roupas. Se necessário for fazer uma bainha. Que eles confiem no meu serviço. Para isso é necessário que você construa a sua casa sobre a rocha. Que você pare e procure se profissionalizar. Procure se... Tá aprendendo da melhor forma. Para que você possa passar para os seus clientes. Entendeu? Ah, eu faço uma bainha com 10 minutos. Ah, se eu fizer desse jeito, vai gastar 15 minutos. Que gaste 15. Mas que fique bem feita. Que você venha entender. Entendeu? Que a sua casa, ela precisa ser uma casa firme. Uma casa onde que as pessoas não vão... Mesmo que aquele vento bata sobre a casa, não vai derrubar. Por quê? Porque você fez o seu melhor. Entendeu? Então, esse homem, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Você vai construir a sua casa sobre a rocha. Mas o vento vai vir. Os rios vão transbordar. A chuva vai cair sobre a sua casa. Jesus, ele nos deixa essa certeza de que isso vai acontecer. Tá bom? Mas ela vai estar firme. Ela não vai cair. Da mesma forma, olha para você ver. Aquele... Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não a cumpre. Lembra que lá, antes de você construir a sua casa sobre a rocha, Jesus nos fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Jesus volta e fala, porém, aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, não a cumpre, será comparado ao homem insensato. Entendeu? Insensato. Que edificou a sua casa sobre aonde? Sobre a areia. Entendeu? Às vezes você passa aí, você tem a oportunidade de aprender e fala assim, ah não, quero aprender não. Quero não. Quero perder tempo com isso não. Entendeu? Você está deixando de aprender, você está deixando de praticar. Entendeu? Edificou a sua casa sobre a areia. A chuva desceu. Os rios transbordaram. Os ventos sopraram e deram contra aquela casa. Da mesma forma que aconteceu com a casa que foi edificada sobre a rocha. Viu? Mesma coisa. Os ventos desceram. Os ventos sopraram. A chuva desceu. Os rios transbordaram e deram contra aquela casa. Da mesma forma. Porém, ela caiu. E foi o quê? Grande a sua queda. Por que que muitos profissionais de qualquer segmento não conseguem? Não conseguem continuar com seu ateliê, continuar com sua oficina, continuar com seu... Se for pedreiro, não consegue serviço, não consegue manter em firma. Por quê? Porque constrói a casa sobre a areia. Não edifica a sua casa sobre a rocha. Busca no Senhor e o mais. Ele fará na sua vida. Amém? Então edifica a sua casa sobre a rocha. ao concluir, olha o que a multidão vê em Jesus quando ele ensina essa parábola para o povo. Ele ensina que a chuva vem para todo mundo, que o vento vem para todo mundo, que os rios transbordam para todo mundo, porém Jesus ensina que tem diferenças. Tem um que constrói sobre a rocha, outro sobre a areia. Uma casa fica firme e a outra cai, com a mesma circunstância. Não é que choveu mais lá e choveu menos aqui não, choveu da mesma forma. O vento veio da mesma forma. A crítica veio da mesma forma. A falta de serviço veio da mesma forma, que a nossa casa está fundada na rocha. E ela não cai. Se tiver sobre a areia, cai. E o povo vê Jesus falando aquilo e ao concluir, Jesus, essas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina. porque ele ensinava com autoridade e não como qualquer um, como os escribas. Ele ensinava com autoridade. Então, quando eu falo para você aí, meu pessoal que está seguindo o nosso canal, para você que está vendo aí, eu falo com a autoridade de Cristo, porque está na palavra dele. Cristo nos deu essa autoridade para falar com vocês. Tenho certeza que do outro lado aí tem várias pessoas com autoridade também para passar essa palavra para frente. Entendeu? Porque não sou eu que estou falando, o Arley. Ah, o Arley falou que se eu construir a minha casa sobre a rocha, vai vir o vento e ela não vai cair. Não! Nem eu que estou falando, não. Eu estou transmitindo para você. Eu estou indo e pregando o Evangelho. Entendeu? É Jesus que está falando. É o próprio Deus. É Deus deixando as suas escrituras. Tá? Então, quando você for construir sua casa, aí construa sobre a rocha e o povo admira. Fala, gente, que pessoa é essa que quando nos ensina, nos ensina com autoridade? Nos ensina como os outros, como os escribas. Nos ensina com autoridade. E pega a confiança e vai. E por isso que a palavra está aí até hoje. A palavra de Deus fala que passaram céus e terras. Mas, as minhas palavras não passaram. Então, você pode ter certeza. Se eu estou falando isso com você, que está na palavra, ela vai se cumprir na sua vida. Pratique. ouve as palavras do Senhor e a pratique e seja para o Senhor como um homem sensato, como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? Quero iniciar esse 2024 2024. Deixando essa mensagem para o seu coração. Uma mensagem de fé e esperança. Tá bom? Se você gostou aí dessa mensagem, eu peço a você que deixe o seu joinha. Tá bom? Peço a você que compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Ajuda o canal a crescer esse ano. Vamos ajudar o canal a tomar uma proporção para que mais pessoas venham a ser abençoadas. Seja cooperador desse canal. Não estou pedindo financeiramente, não. Estou pedindo você para visualizar os vídeos até no final. Estou pedindo você para passar para o máximo de pessoas que você puder. Deixar o seu joinha. Isso ajuda, gente. Isso ajuda demais quando deixo o joinha. Tá bom? Vou estar enviando esse vídeo. Tá? Eu vou estar fazendo a primeira reforma. Vai ser nessa camisa aqui, ó. Tá? Então, veja esse vídeo. Tá, joia? Para que você venha a entender. É uma blusa de malha? É uma blusa de malha. Eu aperto blusa de malha. Só que eu vou apertar essa blusa de malha aqui e vocês vão ver o tanto que ela vai valorizar. E ela é nova. Ela está vindo... Ela veio com a etiqueta. Esse rapaz aqui, ó. Ele comprou as roupas novas. Já trouxe da loja. Nunca foi usada. Modelei nele. Tá vendo? Aqui, ó. Tá até a marquinha do alfinete aqui, ó. Os alfinetes estão até aqui, ó. Aqui. Aqui. Beleza? Não vou ajustar o braço, não. Mas eu vou fazer um algo aqui nela aqui que vai ficar top. Então, veja esse vídeo aqui, tá? Até no final também para que você venha a entender, tá? Como vai valorizar essa blusa? Você vê que ela é simples. Beleza? Mas você vai ver que vai valorizar. Beleza? Gente, fica com Deus. Um forte abraço. Um beijo no coração. Sou o Arle Abreu do canal Costurando e Semeando com o Arle Abreu. E convido a você a vir fazer parte dessa família. Amém? Jesus abençoe a todos. Um forte abraço. Um beijo no coração de todos. Tá joia? E obrigado. Obrigado a cada um de vocês. Dos quatro cantos do Brasil. Dos quatro. Norte, Sul, Leste e Oeste. Aliás, todos. E obrigado por aqueles também que nos seguem fora. Em outros países. Tá bom? Da Alemanha, Portugal, de outros países aí. Se você nos acompanha de outro país, deixa aí. Fala assim, ó, eu te acompanho de outro lugar. Entendeu? E deixa aí pra gente pra poder estar respondendo. Fica com Deus, tá gente? Um abraço. Não dá nem vontade de parar o vídeo. Fica com Deus. Tchau.